Música Salve, mostraram do Youtube, Symfony Hell de volta aqui com um videozinho rápido de Doom Só pra avisar pra vocês aí, caso já não saibam né, porque enfim, tá circulando na internet aí O Doom tá em Free Weekend, PC, Xbox One, PS4, tá lá o jogo completo, é só baixar e jogar durante uma semana A Free Weekend vai aí do dia 20 agora, né, de hoje, até o dia 27 de julho E é isso cara, é uma ótima chance aí pra quem ainda não testou, quem ainda não jogou o Doom Dar aquela jogada e tirar suas próprias conclusões, beleza? Então, aviso tá dado, né, e eles até agora fizeram o seguinte, eles lançaram um update e deixaram todas as DLCs de graça Quem comprar o game agora, né, inclusive tá com um preço bem legal lá no Steam, né, pelo menos É, quem comprar o game vai pegar o game completão agora, com todas as DLCs, com todas as customizações, com todas as armas, com tudo Então é isso, Free Weekend do Doom, de 20 a 27 de julho, é isso aí, quem não testou, teste lá e é nóis Forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau!